Pois é, Demir, o corpo do Igor Augusto, o corpo de bombeiros estava procurando por ele, a gente trouxe, como você disse, no começo do jornal. E agora, às 11h30 da manhã, a confirmação, então, de que o corpo foi encontrado pelo corpo de bombeiros, que está trabalhando desde domingo lá nesse local, lá conhecido como bairro Usina, lá em Nova Resende. Segundo as primeiras informações, o corpo estava preso em um tronco de árvore, aproximadamente de 3 a 4 metros de profundidade. A gente lembra que o corpo de bombeiros começou, então, as buscas na tarde de domingo, desde que ele desapareceu. Ontem, durante todo o dia, houve buscas na tentativa de localizar o corpo desse jovem. E agora, às 11h30 da manhã, o corpo, então, foi encontrado, viu, Demir?